Saimento cinza, cidade na neblina Noite fria, o clima domina Luz do poste brilha nas esquinas Vida vira filme, sem verso só rima Rua vazia, alma em correria Escolha a linha fina entre a vida e a poesia Tráfico e mentira, na rota de quem guia Cidade devora sonhos, drama que arrepia Porta trancada, medo a flor da pele Amanhecer a esperança, mas o caos que impede Crianças brincam, inocência que se pede Ambição em conflito, o limite se cede Rua vazia, alma em correria Escolha a linha fina entre a vida e a poesia Tráfico e mentira, na rota de quem guia Cidade devora sonhos, drama que arrepia Porta trancada, medo a flor da pele Amanhecer a esperança, mas o caos que impede Crianças brincam, inocência que se pede Ambição em conflito, o limite se cede Rua vazia, alma em correria Escolha a linha fina entre a vida e a poesia Tráfico e mentira, na rota de quem guia Cidade devora sonhos, drama que arrepia Petir nos muros, falar a verdade crua Grafite colorido, cobre dor lua O amor oculta, o ódio que perpetua Coração cicatrizado, chaga que influa Rua vazia, alma em correria Escolha a linha fina entre a vida e a poesia Tráfico e mentira, na rota de quem guia Cidade devora sonhos, drama que arrepia Rua vazia, alma em correria Escolha a linha fina entre a vida e a poesia Tráfico e mentira, na rota de quem guia Cidade devora sonhos, drama que arrepia Tráfico e mentira, na rota de quem guia Cidade devora sonhos, drama que 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 guia Cidade devora sonhos, drama que